Então agora chegou a hora que eu quero já mesclar a outra tinta. Eu tenho duas possibilidades. Uma é eu pegar a tinta e misturar aqui no godê, na sobra daquela primeira que eu usei. Isso já me ajuda um pouco. E aí eu vou colocando aqui, ó. A própria cor, tá vendo aquela sobra da gotinha? Que ela já vai ajudar aqui a mesclar, né? Não pode ter medo da cor, tá vendo? Ó, a cor tá forte, tá bonita. Tem tinta aqui na minha área de trabalho. E agora eu entro com o tom que eu quero mesmo. Azul, que eu quero botar. Então eu fiz uma passagem. Eu já me ajudei aqui, porque eu peguei o azul, misturei com o carminho, joguei a cor aqui e agora eu vou jogar o azul. Então eu evito que a mancha aconteça, aquela linha de uma cor pra outra, porque eu já joguei o tom, o que seria a criação, né? O intermediário entre uma cor e outra eu já coloquei aqui no papel. Então isso já me ajuda. Agora, o que que a gente vai fazer? Tirar o excesso. Pensa no seguinte. Pintou inclinado, vai deixar secar inclinado. Não vai levantar, nem vai tirar o apoio da sua prancheta, tá? Porque senão a tinta vai voltar. Pinta.